Bom dia, stronda, chegou Eu lembro que era uma voz rouca, caralho, o cara chegou, ó, chega Gata me fazer amor Mas você também fazia uma voz bem grossona Faço, faço, é bem parecido, assim, em questão de rouquidão Sim, sim Caralho, questão de rouquidão Tem filho pra caralho também É, o Cátria que Deus o tem é paizão Ele fortaleceu muito, gente, essa música Realmente deu um clique na nossa carreira E apadrinhou a gente